Fala galera, olha o Beberibe voltando aqui, olha o Beberibe passando na sua tela, olha o Beberibe entrando na sua casa, no seu lar, olha o Beberibe em todo lugar, todo mundo vê o Beberibe e Tricolor, sua casa é aqui. Bem, hoje a gente vai trazer aqui os melhores momentos, os melhores momentos que foram postados pela TV Coral, agradecer já aí a TV Coral, pelas imagens postadas, pela gravação dos melhores momentos e aí a gente vai compartilhar sobre o jogo de ontem, de Santa Cruz 1, Globo 0. Mas antes a gente quer agradecer aí a BC Imobiliária, a Bet Nacional, a Tec Proteção Veicular e o aplicativo Senhor Torcedor. E você que deseja se tornar membro do Beberibe, tá aí o LivePix, do lado é só escanear ou acessar o link aqui embaixo desse vídeo, para que você possa escolher o plano que mais se adequa à sua realidade, tá? E também te pedir para se inscrever no canal, deixar teu like, é importante para a gente compartilhar, acionar o sininho e deixar o seu comentário no final do vídeo. Estamos quase batendo a meta, graças a vocês que abraçaram a gente aí nesses... Nesse... Nessa causa, né? De bater... De bater oito... Meta, né? Só para você entender, ó, nesse momento a gente tem 7.993 e a gente pode bater oito mil hoje se você passar aqui e se inscrever no nosso canal, tá bom? Então a gente já te agradece antecipadamente, antecipadamente. Então a gente vai... Vamos ver os melhores momentos do time de Itamar, né? E aí a gente já começa... Já começa a perceber o time de Itamar tendo a cara dele, né? Ainda é cedo para isso, mas você já começa a perceber em algum momento, porque você vê o time já com uma certa intensidade, marcação alta, inclusive o gol sai por conta disso, né? Transição, um time muito compactado, as linhas... As três linhas jogando ali em 30 metros. Enfim, a gente começa a ver o time de Itamar aparecer, né? A cara de Itamar aparecer nesse elenco. Ainda é muito cedo, ainda tem muito jogador para chegar agora depois do Natal, né? Ontem teve muita gente nova pela primeira vez ali vestindo a camisa do Santa Cruz e isso pesa, né? Isso pesa, isso não é fácil, tá? Mas eu acho que no geral, eu acho que a gente tem um começo realmente animador, né? Animador. Então, agradecer à TV Coral aí pelas imagens, né? Deixa teu like, a gente já é inscrito lá, ó. Vou deixar aqui meu like. E vamos ver um dos melhores momentos de Santa Cruz 1 e Globo 0. É um pedido, prova! É um pedido, prova! É um pedido! Vai, vai, vai 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 A gente viu algumas triangulações Um jogo apoiado Enfim, eu acho que vai começando realmente Ter a cara de Itamar, como eu falei antes aqui E os times de Itamar Sofre muito pouco Então você não viu o Santa Cruz Sofrendo aí nesse jogo treino Beleza, galera, é isso Queria agradecer a gente, queria agradecer a vocês pela audiência, agradecer àqueles que já estão seguindo a gente, aqueles que não estão, passem a seguir para a gente bater aí a casa dos oito mil seguidores. Agradecer aqui aos nossos membros, agradecer aqui aos nossos patrocinadores, agradecer a você que tem passado mais um ano aqui conosco e desejar um Feliz Natal para você e para a torcida Tricolor. Grande abraço, fiquem com Deus e a gente pode voltar a qualquer momento. Valeu?